Música Então foi a realização de um sonho assim, foi muito gratificante, foi muito emocionante até Ter a companhia do pai dele junto, porque ele tinha muito medo dessa questão do parto, principalmente por ser em casa A Luzane nunca teve dúvidas de que o parto domiciliar seria o melhor para ela e para o Arthur Ter conseguido fazer de uma forma natural, ter conseguido que ele viesse ao mundo de uma forma amorosa, respeitosa Sem intervenções necessárias, foi inexplicável O parto humanizado é o cuidado centrado na mulher, então independente se é uma cesariana, se é um parto domiciliar, se é um parto hospitalar O mais importante é que as condutas sejam respaldadas por evidências científicas e que o cuidado seja centrado na mulher, isso é parto humanizado A humanização do parto e do nascimento está sendo discutida no 4º Congresso Nacional de Parto Humanizado Promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a Unesc cedia a segunda etapa regional do evento O Congresso vai passar ainda por Joinville, Chapecó, Florianópolis e Lages A deputada estadual Ana Paula Lima, que coordena as atividades, falou sobre a importância dessa discussão E do quanto o Legislativo catarinense está trabalhando para elaborar leis que incentivem a humanização do parto E nós somos o exemplo para o Brasil em discussões de leis que garantam a segurança e o respeito dessa mulher na hora que vai parir o seu bebê Que é a questão da lei da violência obstétrica, que infelizmente muitas mulheres, uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica Isso já está constituindo em lei que há uma penalidade quando ocorrer esse caso É num momento tão lindo, né? Sofrer violência é inadmissível E também a lei das doulas que foi construída no parlamento catarinense Oportunizando assim a mulher no momento do nascimento do seu bebê Possa levar essa profissional, que é a doula, para ela se sentir mais segura nesse momento tão importante Mais da metade das crianças nascem por cesariana no Brasil E é uma cultura muito arraigada na população de que o parto normal é sofrimento Esse é o principal desafio, que a gente transforma a cultura brasileira para retornar o valor do parto normal Esta é a primeira vez que a Unesc cedia o Congresso Nacional de Parto Humanizado Esse evento não deve permanecer apenas em discussões aqui na academia Mas sim, essa discussão deve ser na casa das pessoas, na atenção básica, durante o pré-natal Nas mulheres que já estão grávidas, aquelas que ainda não ficaram grávidas Nesse protagonismo da mulher em realizar o seu plano de parto Em ser protagonista no momento do nascimento, junto com os homens, claro, que também participam E que são muito importantes nesse momento Música